E aí, Macarro! Mano, puta neguinha feia! Olha lá, mano, olha lá que motinha bonitinha que tá com cezinha, mano! E aí, negão? Chega aí, chega aí! E aí, negão, mano? Não tem nenhum negão aqui não. Não dá essa que fica mancado. Meu nome é Eli, o mano aqui é LF, o mano aqui é Elvique, e o mano ali é Cheats. Tá certo, tá certo. E aí, mano? São esses caras aí que vão dar um tom, sem chance, morô? Negão, moreninho, mulatinho, qual é que é, mano? Branco é branco, preto é preto, foda-se o meio termo, morô? Noto 3, DMN, cada vez mais preto e tal. E aí, LF, chega aí, mano? Diz qual é que é, cita real, que cezara, mano? Se o nosso povo não se unir, seremos destruídos, precisamos ser unidos. Agora mesmo, ou continuaremos do nada, seguindo essa estrada. Aonde nunca chegaremos a lugar nenhum, muita coisa errada está acontecendo. E o nosso povo dorme, não estão percebendo que a nossa cultura está sendo roubada. E que a nossa imagem é sempre ocultada, rei, rei. Supremacia branca quer inteligência do homem preto e assinar como criador número um. Por se julgar um logotipo perfeito pra mídia. São os primeiros interessados no que construímos, simplesmente por aparecerem valorizados. E nós pretos sempre, sempre descrassem sacados. Chega de ser humilhado, desrespeitado e acomodado. Achando que isso não é nada desse jeito, nunca vamos conseguir. Eu digo, o homem preto nunca irá subir aonde deve estar. O sistema diz que não, mas sempre foi antipreto. Considere-se um verdadeiro preto. Considere-se um verdadeiro preto. Considere-se um verdadeiro preto. Considere-se um verdadeiro preto. Amém! Pare de fugir da verdade, eu digo, pare! Não se torne outro covarde, será bem pior que o nosso fogo. Não se unir porque estamos reduzindo a cada dia que passa. O homem preto é considerado marginal. Enquanto sua inteligência está ser explorada, Não temos nada que há muito tempo aqui merecemos Aonde está o que cultivamos e construímos A grande razão pra não ficarmos tentados Esperando o dia da morte chegar Gosta de ser dominado, alienado Não se importam com a real situação dos pretos Somos a maioria e fudidos no país Ironizado pelo pardo que te deixa feliz Os traços caracterizados, esse é o grande motivo Pra se considerar um verdadeiro preto Isso não é defeito, é simplesmente honra De muito tempo, de luta e morte pelos campos É necessário conhecer o passado e destinar ao nosso povo um futuro seguro Considere-se um verdadeiro preto Considere-se um verdadeiro Verdadeiro preto Considere-se um verdadeiro preto Verdadeiro Considere-se um verdadeiro preto Considere-se um verdadeiro preto A mais de 400 anos estamos atrasados Totalmente mal informados Os nossos livros de história foram embranquecidos Fomos topados por todos esses anos passados Esse 1993 O verdadeiro ano de reflexão Onde homens e mulheres desse povo oprimido Crianças e jovens que vivem banidos Serão abenovidos dentro de todos nós Porque estamos estudando a verdadeira história Não contaremos vitória Enquanto não chegar a hora Em que todos conheçam a verdadeira identidade E entender o porquê do refrão Considere-se um verdadeiro preto